Oi gente, mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sou a Giovana Martins e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você não me apresentou. Você é quem? Suaizinha Boiabaia. E gente, nesse vídeo, o dia tá cheio de gincanas. A gente veio aqui no galpão da Love Funk, que o rato deu pra gente gravar hoje. E aí o dia tá cheio de gincanas, então acompanhe. Beijo. Bom, o conteúdo de hoje é o seguinte, a gente vai gerar a garrafa pra ver quem vai tacar ovo no outro. Eu não vou participar, eu vou gravar, gente. Graças a Deus. Não, não vou participar. Bora, bora, vamos ver a sorte. Eu vou participar, eu vou gravar o carro. Pera aí, gente, pera aí, gente, o carro. Uma pausa pro carro passar. Ó, girou a garrafa. A Fran. A Fran vai tacar nele. Calma, calma. Vou dar três. Se você tá dando a pegar o ovo, você tem três segundos. É cinco. Cinco. Pegou o ovo? Peguei. Um, dois, três. Ei, meu Deus do céu, Fran, que ruim. Olha, olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Projeto. Quem? A Isa. A Isa. Vai, Isa, vai, Isa. Arrasa, Isa. Parou, parou onde ele tá. Já deu cinco segundos. Vai. Ó, Isa, cala a outra mão. Você é... Pode mão de amigo, mão de amigo. Pode pedir mão de amigo uma vez. Pode pedir mão de amigo. Pode pedir. Desviou, desviou. Desviou, desviou. Vem, vem, vai tomar a ovada. Desviou. Desviou, desviou. Vai tomar a ovada. Vai tomar a ovada. Pode vir. Não pode desviar. A regra do jogo... Desviou. A regra é clara. Não pode, não pode desviar. Pode vir. Pode vir. Vem, Leandro. Vem, Leandro. Todo mundo gravou, Leandro. Ó, deixa ele correr, deixa ele correr. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar no ataque. Então, vem, vem. Ó, ele tá começando a chover, viu? Gente, pera aí. A gente tá decidindo quem vai brincar e quem não vai. A gente tá com medo de se sujar pra daqui e ali tomar banho. Ó, Isabelle não vai jogar e Leandro também não. Já saíram. O projeto correu a tua lá. É só os Vicks agora. É só os Vicks. Eu vou brincar. Vai. É, voltou, voltou. Ó, eu vou rodar, eu vou rodar. Todo mundo fica no lugar onde tá. Fica lá na rodinha. Aí. Onde parar isso aqui, tá ligado, né? Isa. Não! Você quer que quem taca? Deixa o pai tacar. Deixa o pai tacar. Deixa eu, deixa eu. Deixa eu. Eu não vou nessa maldade. Eu também não vou, não. Eu não queria que... Caiu logo nela que queria sair. Pega, por favor, Isa. Eu acho que ela tá no descido. A Fran. Ah, para. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Você, parou mais em você. Parou mais no meio. Não, parou você, dono do morro. Pode ir. Não, demorou, então grava aí. Escolhe eu, escolhe eu, Gui. Não, calma aí, parceiro. Eu tenho quantos segundos pra correr? E corre pra lá. Corre pra lá. Cinco segundos, né? Então, conta. Vem, Gui. Eu tinha cinco segundos pra correr. Ele jogou no três. Eu contei. Vai, vai, Guilherme, vai, dono do morro. Vai, dono do morro. Eu acertei, ele veio no chão. Que menino burro, gente. Ó, dá um novo, vai dar um novo aí. Não, dá outro. Dá outro, dá outro. É cinco segundos. É melhor você vir. Tiago. Eu vou levar pra cá. Só com a minha roupa, só com a minha roupa, vai. O que? Prociele, não. Volta, senão vai acabar o ovo. Volta. Eu não sempre gritava com o ovo. Eu pensei que só eu ia atacar, porque eu pisquei pra terra. Desculpa, velho. Eu não vou, eu não vou. Não, meu cabelo não vou gravar. Eu vou gravar historinha, vou gravar historinha. Não, 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 não. Eu tenho que gravar. Ela não vai, eu vou gravar historinha. Olha, até. Salpada, faz um pouquinho. Não gastando. Sabe por quê? Sabe por quê? Os cinco segundos é porque... Olha, não vai, o Tiago tá com o ovo na mão. Eu só zumbum. Vai, vai, vai. Entra aí, pra aí, pra aí, pra aí. Foi. Cheguei, grava aqui. Olha a jadona. Olha o barulho. 5 segundos. 5 segundos. Ah, ainda perguntei antes. Olha, já tá contando. Ah, que coisa. Vai lá, ver. Não, vai ver agora. Olha, Guilherme, aqui, Guilherme, aqui. Olha lá. Tá gravando aqui, tá gravando aqui. 5 segundos. Olha, parou, mexe no pé. Eu vi já. Não, fez mal para o meu. Certeiro. Foi muito certeiro, né? Vamos rodar de novo. Se cair em mim, você corre. Olha o braço dele. Não, isso agora tá filmando. Ela tá com medo. Vai, vai. Canal, canal. Vai, Tietinho. Vai, 3, 2, 1. Olha, Tietinho. Giovana, opa. Eu não tô brincando. Escolhe quem? Não, então escolhe alguém pra coordenar. Vai, escolhe ele pra correr, ou pra atacar. Vai, 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 vai. Eu quero o Thiago. Eu quero você que tá aqui no Thiago. Nossa. Não, calmou. Não, não, não. Calma. Pode correr. Pega, pega de novo. Pega de novo. Pega de novo. Não, você pode correr uns 5 segundos. Não, vou tacar. Um, dois. Não, espera, espera. Vai. Um, dois, três. Calma, calma. Um, dois. Ah, não, amor. Amor, não é não, amor. Ah, não. Eu acertei, mas o ovo não estoura dele. Vai, doeu. Olha lá a cara dele. Doeu, doeu. Vai, Tietinho. Bora, bora rodar a garrafa de novo. Olha, gente. Tem mais três ovo ainda e tem uma caixada. Só pra vocês três. Vai. Bora rodar a garrafa de novo. Olha, eu vou tacar também no Gli. Olha, vamos na maldade dele, tá vendo a maldade? Eu não fui nenhuma hora. Eu não fui nenhuma hora. Não cai em mim, eu te escolho, vai. Eu escolho. O Thiago tá malvado no Guilherme. O Thiago tá malvado no Guilherme. 5 segundos. Olha, volta, dá onde você tá. Não, Thiago. Não, volta de onde você tá. Volta de onde você tá. O Thiago mete logo na brincadeira. Olha, dá onde você tá. Eu não vou tacar. 5 segundos, você para. Não, pode ficar aqui, ó. Aqui, dá aqui. Aqui. Ah, não. Não vou zoar, não vou tacar. Um, dois, três, quatro, cinco. Parou. Parou. Olha lá, não parou, pode voltar. Não parou, não, não seguiu a regra. Não seguiu a regra. Vai, vai pra trás, meu. É aqui o parou. Vem, mais pra trás, filho. Vem. Vem, se eu vou ganhar atrás, você vai voltar pra acontecer. Vai, vai. Olha o carro aí, espera o carro passar. Pode abrir. Pode abrir. Dois passos, dois passos pra cá. Dois passos pra cá. Mais um. Aê, aê. Vai, Guilherme, você é perda. Não pode desviar, se desviar. Vai pegar na minha cara, você é a cara. Faz assim, ó. Nossa! Não estoura, não estoura. Não estoura, não estoura. Não, gente, que deixa ele cair. Vai, vamos lá. Machucou? Ah, não, deixa eu tacar. Para, Guilherme. Ei, você agora, então, deixa eu sair fora dela. Não. Não, tem que rodar. Eu escolho, eu quero que o Thiago taca na Fran. Corre, um, dois, três, quatro, cinco. Não, não tacou nela, não tacou nela. Batim, 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 batim. Agora, se liga, o último, esse aqui eu vou acertar. Por ser o último, você tem que correr só dois segundos. Não, não vai ser eu, não. Pegou em mim, eu fiz tudo. Você escolhe. Cuidado com o carro, peraí, não corre agora não. Peraí, eu tenho que escolher. Eu tenho que atacar você, mas você que vai engorrar. Beleza, então. Olha, só para ficar empatado. Então, comer, prestem bem atenção que eu vou fazer. Só para ficar empatado, eu. Eu tenho cinco segundos para correr. Só para ficar empatado. Eu vou tacar o ovo para cima. Ah, não, não. Quem pegar o ovo já pode atacar. Não, não vai, você vai quebrar o outro. Não vai. Eu vou tacar, você não se garante? Eu conto até dez para você. Até dez? Um, dois, três. Pera, pera. Eu não dei o ovo aí? Só um o ovo. Quando você fala, olha já. Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, um, nós, dez. Pegou? Não, não pegou. Ô, gente, caiu. Ah, não quebrou? Olha. Olha o jeito, gente. Caiu, pausar. Tá pausando. Nossa, Tiago, não tem graça, velho. Não tem graça. Não, Tiago, não tem graça. Não tem graça. Vai, Fran. Corre, Fran, corre, Fran. Corre, Fran. Ah, Fran, que é isso, cara? Vai lá lavar o cabelo, hein? Vai lá lavar o cabelo. Eu vou lavar a minha cabeça aqui. E a casa do vizinho, né? E a casa do vizinho, rapaziada. Fran, vai lavar o cabelo. Vai, agora eu vou fazer o meu. Gente, agora eles estão lavando o cabelo pra gente começar outra brincadeira. Aqui, ó, deixa o meu cabelo. Tia, você não trouxe nada de roupa? Não. A cabiseta você vai ter que tirar o topo pra deixar secar. Mônica, lave o meu chinelo. Mônica, lave o meu chinelo. Agora ela vai já se limpar. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Eita, que cabelo bonito. Você tá dentro da sua boca, aí você vai... Eu vou ter engolido, não vai agudir. Aqui, 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 aqui. Não, é, não, não. O que você acha? O que você acha? Olha, gente. Olha o cabelo dela. Não filma, eu vou mostrar a minha pele. Tá. Ô, Tiago, chega aí. Gente, olha o cabelo da fronteira. Olha o meu coração que não tá disparado. Deixa eu ver. Nossa, tá disparado mesmo, cara. E você, por que você não brincou? É porque eu tava com medo. Você tá com medo. Ó, a Izinha não brincou que eu tava com medo. Ele tá com medo assim, ó. Não posso te mostrar. Não posso te mostrar. E a Izinha não brincou, gente. Ô, minha perna tá roxa aqui que ele tá com ovo de mim. Sério? Olha o cabelo dela. Nem brincou e tá com o cabelo mais feio. Eu não brinco, não. Brincadeira, seu cabelo tá lindo, princesa. Tô brincando. E o Leandro? Ah, o Leandro agora se apareceu. Ramelão! 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 Eu corri. Eu ia ficar por alto, né? Pronto, agora tá nova de novo. Limpou o pezinho, tá de boa, né? Tá nova de novo. Tá nova de novo, que eu sou a velha. E agora a próxima brincadeira, até que vai... Mas vai todo mundo participar? E aí? Pede pra minha mãe gravar. Ô, mãe, deixa eu lavar a calça. Ó, é o seguinte. Você que inventou a brincadeira. Qual que é a próxima brincadeira? Você tá gravando pro seu canal? Ovo na colher. Então depois vocês entram aqui no link da descrição que vai dar o vídeo dela pra vocês. Ovo na colher, você falou mais algum. E a bexiga no pé. No pé? Uhum. Liga pra minha mãe, porque eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Grêmio, eu vou dormir na costela. Nossa, eu tô meio disparado. Então é isso, bora. Tá suja, tá tudo sujo, né? Tá. Eu tô fedendo a ovo, que nojo. Credo. Gente, ai, minha mãe tá limpando tudo isso aqui. Né, gente? A minha mãe que é limpadora de álbuns. De álbuns. Ei, vocês gostaram da brincadeira? Vamos finalizar o vídeo. Só cheirar. Só cheirar um... Uuuuuh. Bom, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, o que tem que fazer, gente? Deixar o like, se inscrever no canal. E as minhas notificações pra não perder meu vídeo. Fui! Uou! E vocês tem que comentar aí também quem que vocês acham que ganhou. Eu. Você nem participou. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.